Bom dia, gente! Bom, eu ainda não consegui postar o vlog de ontem. Vocês estão vendo o vídeo? Já tá postado. Mas eu ainda não consegui postar. Deu 30 minutos. Então hoje eu vou dar uma maneirada. Agora a gente vai no museu. Enfim, a gente vai fazer vários passeios. Então, gente, tá chovendo. Daí a gente pôde um Uber. Dessa vez deu certo, veio raro. Certinho. Aí agora a gente... Porque senão a gente ia chegar atrasada. E a gente vai... Então, agora... A gente vai pro museu. Daí eles o que tem que fazer. Museu. Aí eu fico pra vocês. Bom, gente, já saímos do Uber. E chegamos no museu. E eu tô brava com a Laís. Porque ela não tem bolso no Uber dela. Não tem bolso. E eu não sei onde enfiar minha mão. Eu tô muito brava com ela por isso. Eu tô sem luva. Eu tô sem tigre. Não, mesmo se eu tivesse luva, eu quero enfiar minha mão aqui em algum lugar. Eu não tenho bolso, tá? Deixa eu tirar lá dentro. É uma farsa. Ah, mas não, tá vazio. Você quer tirar foto? Da placa. Como é? Depois a gente sai. É, depois a gente sai. Porque dá tempo de dar uma abertura na... Sério, tá... Tá vazio o negócio. Mas não vai dar pra entrar, porque senão escorrega a placa. É, então. Assim. É... Vamos pegar a entrada do museu. Aí eu mostro pra vocês melhor. E daí eu vou tirar foto depois de ir no museu, porque a gente tá atrasada. Então eu tiro foto depois. Lembra de me seguir no meu Instagram, Manu Garbujo. Aqui vocês podem acompanhar em tempo mais rápido do que daí. Não, em tempo real, mas não é tão real assim, porque tipo... Esse aqui bota hoje, entendeu? Ah, tá. Bota hoje ou amanhã. Então, mas tempo mais rápido do que aqui. Então vocês podem ver minhas fotos que eu vou mostrar aqui. Segue a Maris também, Maris Garbujo. Segue a Maris também. Não, não, porque ela já tem mil inscritos. Não, 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 não. Mil inscritos. Mil inscritos. Mas ela segue mil pessoas também. Você segue mil pessoas também, então não conta. Não, novecentos. Ah, mas quase mil. Eu sigo só a 80. Ó, a parte daqui, ó. Então, gente, a gente já saiu do museu. Eu filmei? Não, por quê? Porque eu não podia filmar. E também, mesmo se pudesse, não é muito legal ficar filmando museu, né, pai? Tipo, não é a mesma coisa que eu conhecia. Então, não tem como filmar. Tem que ver lá. Nós passamos por aqui com o táxi. Ah, sim. É um passeio legal e tal, mas cansa. Aqui pela rua das grifes. Cansa, não tem muita coisa pra ver. Tipo, tem coisa pra ver, mas assim, né? É mais pra quem gosta mesmo, né? E tipo, mas também é um passeio bem legal pra gente fazer. Enfim, agora a gente tá indo pro passeio de barco. E daí é isso. O povo aqui é muito mais educado. Estamos aqui agora no barquinho de passeio, né? Olha assim, Davi? Fala Belezma. Belezma. Não é assim, papai, Belezma. 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 Aí vai ser uma hora de passeio, eu tô ouvindo um negócio de tradição, que eu não tô fazendo nada agora. Aí eu já comi aqui um Banff de Nutella. Ah, agora é só esperar. Você já viu? Eu tô vendo o meu reflexo, opa. Então, agora é só esperar um tempo. Aqui é um pintinho, mas não é, mas pode ir usei, que legal. Eu sou um piso de foto, é incrível. Aqui, ó. Você faz alguma? Não. Ah, foto de um branco. Então, ainda. Ah, obrigada. Eu vou falar que a gente ainda tá, mas já acabou. Acabou de acabar. Deu 75 minutos certinho, papai. E... Ah, eu dei uma dormida aqui legal. Eu, aham. Você viu que eu tava assim? Eu tava assim, só que eu tava com óculos. Aí acharam que eu tava prestando a vista, mas não. Aí eu acordei aqui e fiz assim, ó. Aí eu... Eu tava até sonhando. Ah, tem uma casada, mas não aparece mais com a comunidade. Então... Ah, eu tô bem cansada. Agora a gente vai almoçar. São 2h15. E a gente fez reserva no Hard Rock. E depois de almoçar, eu quero fazer compra. Porque ainda não comprei nada. E tem uma casa bonitinha. Ali atrás também, ó. Ali também. Mas enfim... Vamos ao Hard Rock agora. Ai, que sono, meu Deus. Então, beleza. Muito bom. Saímos do barquinho. Para aí, Laís. Cadê o papai? Que tá ali atrás. Ai, meu pezinhos. Agora é andar. Andar, andar. Fazer agora de Hard Rock. Vai depois andar. Vou pegar aqui você, tá? Ah, não. Não sei assim, mas... Dá mais isso. Os dois. Minha bonitinha. Olha, minha bonitinha. Sou Lala, o que é que é pra você? Vou colocar mais uma. Dá uma casa assim. Roubou... 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 Roubou os fones. Queria o barquinho. Ô, pai. Você gostou do barquinho? Gostei demais, demais. Ah, eu acho que valeu. Espera, porque, por exemplo, a gente viu lugares... Valeu muito a pena que você cansou. É, dá uma relaxada boa. A gente toma um cappuccino, comendo uma coitinha. Eu dormi. O papai pensou, calculei direito isso aí, né? Gostei, vai. Ele faz um tour, assim, pela... Pernambu Sardã, conta a história e tal. Gostei, obrigado. E a gente roubou fones lá. Por quê? Porque tem tradutor, tipo, de graça. E eu acho que eu descobri o hotel que realmente está. Agora a gente vai curtir um pouquinho. O que é mais caro daqui. E outra coisa, fizemos uma reserva pra não perder um lugar. Aham, a gente fez uma reserva Hard Rock. E também... O pai, quanto custa o barquinho, mais ou menos? Hã? Quanto custa o barquinho, mais ou menos? O barquinho? Aham. Dezesse eouros. Perdão. Mas vale a pena, não é? Muita pena. Tá. Um passeio que você faria, tipo... Sei lá, acho que você não conseguiria fazer... Tipo, fazer o completo, saber a história e tal. Aham. Não sei, filha. Você ficou pra onde? Perdeu. Perdeu o charro. Tá. Eu não vi em cima da mesa e ficou. Beleza, agora vamos para o Hard Rock. Tá aí, eu vi. Tá ali. Pai. Pai. Hã? Não sei se você sabe, mas tem uma entrada pra lá. Do Hard Rock? Aham. Mas a entrada principal tá aqui, onde fizer reserva. Tá, então vamos... Vamos ver se a Bruna já está. Vamos ver. Olha o pessoal de vermelho lá, hein? Olha a fila de gente de vermelho que eu entrar. Ah, que bom que a gente fez reserva, né? Tá, é ali, ó. Vocês conseguindo ver? É que não é muito bonito do lado de fora, mas... Vamos fazer um selfie na frente do... O importante é a comida. Chegou meu drink. Sem álcool, óbviamente. Do Hard Rock. Meus irmãos também estão tomando. Só que é de... É um outro drink. E... Ah, meu celular tá criando a bateria. Carregador. Você tem? Pega. Daí talvez eu vou ficar sem vlog. Mas vamos ver. Estamos saindo do Hard Rock. Meu irmão vai buscar o copo dele. E daí a gente vai fazer compra. Mas... Eu coloquei pra carregar no celular. Deu 20% e já tá 10 de novo. Então nem conseguiu carregar inteiro. Mas... Vamos lá. No momento que eu vou conseguir fazer compra. Mas eu não vou conseguir gravar muito. Porque tá acabando a bateria. Mas eu vou gravar muito nas compras. Aí depois voltando. Porque eu vou deixar tudo pro vídeo de comprinhas. Daí volta. E daí se for muito caro e tal. Enfim. Só pra dar algumas dicas. Aí eu apareço de novo na janta. E daí eu acho que vou pra casa. Pra guardar as compras, né? Porque ninguém merece. Fica carregando muita compra. E depois a gente vai... Eu vou colocar pra carregar. E daí a gente troca de novo pra jantar. Mas... Então é... Por enquanto isso. Por enquanto é isso. Então, gente. Depois das compras. A gente tá aqui sentados em uma praça. No bloco de uma praça. E meu celular tá com 1%. Mas eu vou resumir tudo o que aconteceu. Bom, eu fiquei só comprando. E daí, na volta. A gente tava vindo pra cá. A gente invadiu uma casa. Por quê? Aí eu fiz um monte de comprinhas. E eu vou mostrar tudo o vídeo de comprinhas. Tá? Essa aqui é uma das mesmas comprinhas também. Então já tem um spoiler. Por que a gente invadiu uma casa? Porque a gente... Qual que é o nome do jardim? Qual que era o negócio lá? Era o jardim secreto que a gente invadiu? Hã? Era o jardim secreto que a gente invadiu? Sei lá. Enfim. Era um jardim lá. E daí tava fechado. Aí uma galera foi lá e abriu. Aí deixou a porta aberta. Aí a gente foi lá e entrou também. E a porta era automática. E quando... Tava fechando a porta. E eu tava lá segurando. Segurando porque tava fechando a porta. E aí eu abria de novo. E aí começou a ser muito mais forte que eu. Criando inteligência. Pra ser muito mais forte que eu. Começou a me empurrar pra fora. Aí meu pai conseguiu me salvar. Mas enfim. Por enquanto foi isso. Eu só fiz compra esse tempo todo. Fiz que tem que ir fazendo compra. E eu achava que eu tinha 20 minutos pra fazer compra. Mas na loja de cobertão é tarde porque é feriado. Hoje é 1º de maio. Eu tenho outro trabalho. E eu tenho... Eu não consegui comprar tudo. Eu queria. Então eu vou voltar depois de amanhã. Pra comprar as coisas. E agora eu não sei o que a gente vai fazer. A gente tá aqui sentado no banco da praça. O meu pai tá vendo os passeios. Mas... A gente poderia ir pro hotel. Dar uma descansada lá. A gente tá descansando aqui. No banco de uma praça. No frio. Com o cheiro desse carro horrível. Porque olha aqui. O tanto de cigarro. Uma porquê daqui. Por quê? Porque não tem lixado na rua. Ali... Opa, não. Aqui. Ali. Tem. Mas, tipo... É só aqui. Entendeu? É muito pouco lugar que você encontra lixado. Por exemplo. Sabe aquelas... Ruinhas? Você não encontra. Você só encontra, tipo, lugares... Sei lá. Poucos lugares. Devia ter bem... Devia ter realmente mais lixado. Porque, de repente, a gente é cinzeiro. Que nem a gente tem, na verdade. Mas o povo que fuma joga sempre no chão. É sempre assim. Sempre joga no chão. Então... É um nojo. E... É isso. Só expliquei aqui por que a gente tá assaltando aqui. E por que eu não gravei. Então, por cento de bateria. Por isso que eu não gravei. Então, poupando aí um pouco. Gente, eu vou bem pertinho. Porque tem muito barulho aqui. Mas... Eu tô numa feira. Eu vou mostrar a movimentação e falar pra vocês. Mas eu tô... Assim. Eu estou em uma feirinha, tá? Tipo, marcadão. Nossa, olha a minha olheira. Meu Deus do céu. Enfim. Tipo... É tipo um mercadão. É... É um mercadão, mais ou menos. Tipo... É... Vocês viram aqui? O quarto. Viram aqui. Tem barraquinha de comida. Essa tem barraquinha de comida. Essa também tem. Aí a gente vai comer aqui. Então... É... Eu vou de... Eu vou pegar o Uber até o aeroporto. De lá eu não pego um ônibus. No apartamento. E... Não, eu vou ficar de fora de manhã. Tô lá fazendo uma boquinha. E de lá eu vou pros... Vou pegar um outro ônibus e vou pros moinhos. Aí tá escurecendo agora. São dez da noite. Eu vou tomar banho. É, dois anos. Vamos tomar um lugar diferente lá. Que tem os moinhos. Que vai ser hoje, se vocês estiverem vendo hoje. Tem o restaurante e tal. Eu vou postar o vlog de ontem. A parte um. Não, eu só comprei a entrada no Parque das Tulipas. Eu não comprei o transporte. E... E lá é uma cidadezinha. Lá não tem... Não tem o que comprar nada, né? Depois... É só os moinhos. Tem a restaurante. Você pode entrar nos moinhos, né? Então... E amanhã... Isso que é demais. E aí eu vou tentar postar os dois hoje. Se não... E talvez pra Aya. Não sei. Eu não vou pra Colônia. Colônia. Mas enfim... Eu quero postar todos os dias. Então... Então, não vai adiantar. Então, eu não sei se eu vou pra Colônia. Eu não tô decidindo se eu vou não. Porque a gente... Você vai chegar na quinta-feira lá? Então... Dê like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Comenta se vocês querem mais. Se gostaram. Que horas vocês vão pra lá? Mas se você não gostou não, não precisa dar de like, tá? Só comentar aqui embaixo. E por quê, né? Mas se você for um hater, tchau. Se você não é bem-vindo. Se você for assim, olha... Eu não gostei que você... Sei lá. Você fica gostando muito. Dicas legais, tá? É... Produtivas. Então... Então se você gostar de quinta-feira o dia todo lá... É isso. Um beijo. Tchau. Tchau.